É um absurdo, né? Cada vez que passa subindo mais, só no bolso do consumidor, né? Quer dizer, eu assim, falar eu não sei falar muito sobre a alta não, só sei que o governo do Brasil é que, eu não sei o que está acontecendo, que está subindo, cobra os impostos, tem que cobrar em dias, né? E está subindo e sem saber, porque está alto já a gasolina, né? Quatro e pouco litros de gasolina é muito alto o preço, o valor, né? E é muito ruim para a gente, não é verdade? Eu acho um absurdo, né? Porque a gente trabalha tanto, com salário tão baixo, e cada mês praticamente a gasolina está subindo e é um absurdo. O brasileiro, infelizmente, está trabalhando, como se diz, debaixo de pinhola dos políticos corruptos. Tudo sobe, só o salário da gente, infelizmente, que não. Vai chegar um tempo aí que a gente vai trabalhar em troca de um litio de óleo e um quilo de alimento. Muito péssimo para nós. Isso aí, eu acho que é uma coisa que não deveria... acontecer, exatamente, viu? Não deveria. A gasolina deu alta, todas as coisas, vamos acompanhar, não tem dúvida. E aí, quem vai pagar? Somos consumidores, né? O brasileiro vai trabalhar só para beneficiar eles e prejudicar a nós. É um abuso, né? Como sempre, não procura nada ao consumidor, não procura saber, só procura aumentar mesmo. E a gente que é o consumidor, a gente sempre vai ser a parte mais fraca que vai pagar, né? Recebendo, no caso, esses aumentos. Alguém tinha que fazer alguma coisa para mudar isso aí. É, toda alta preocupa, né? É muito preocupante, né? E outra coisa, é muito assim, avisado em cima da hora, né? De surpresa. Eu acho que não devia ser assim, não. E quem paga com tudo isso é o povo brasileiro, né? O povo brasileiro que paga, né? Eu acho que devia ter um aviso, uns 5 dias, 10 dias, que ia subir, né? Faz em cima da hora, pega todo mundo de surpresa. E com isso, sobe tudo, vem, sobe junto com a gasolina, né? Sobe junto, a gasolina, geralmente, ela sobe, tudo sobe, o custo de vida todo sobe com a gasolina, né? Gente, eu acho que é um preço abusível. E pelo previsto agora, vai subir novamente agora. Ontem mesmo eu fui abastecer, eu abasteci em média de 25 reais todo dia. E agora não está dando mais, porque a gente andava o dia inteiro com 25. Agora, com esse preço que está aumentando todos os dias, 20 reais dá para você rodar até 5 horas da tarde. Quer dizer que está aumentando tudo. E tem um novo aumento agora previsto. Eu não sei onde que vai parar desse jeito, viu? É isso que eu queria saber, porque em Rio Verde, semana passada estava 3,79, aqui estava 4,29. Eu não sei qual a diferença, sendo que aqui é mais longe da distribuidora do que para Rio Verde, né? A gente que está diariamente no trânsito, trabalhando, a gente vê, a gente sofre com o bolso cada dia menos vazio, né? Porque você trabalha muito. Quem não depende muito da gasolina, por exemplo, até que vai. Agora, a gente que depende direto, né? Diretamente, é complicado as coisas, sabe? Isso é um absurdo, né? Aprestia do jeito que está as coisas, não tem nem como mais. Cada dia o petróleo está subindo mais, né? Isso é um absurdo para o povo brasileiro. Não vê nada e o imposto, só pagando imposto, gasolina mais cara e nada de volta para o trabalhador, né? A gente não está vendo nem um retorno desse dinheiro que a gente está pagando para o trabalhador, em volta e em benefícios para o trabalhador. Pois é, né? Para você ver, né? Não só a gasolina, como o etanol, né? A gente tem uma indústria de etanol dentro da cidade, sai, vai lá e tributa e volta aqui mais caro ainda para a gente. Isso é um cúmulo do absurdo. Olha, infelizmente, o brasileiro está passando por um período muito complicado. Aumento constante não só de gasolina, mas gás, produtos alimentícios. Então, assim, o povo brasileiro está sendo muito penalizado. Infelizmente, esse aumento já tem ano, né? Que já está desse jeito. A população já não aguenta mais. O salário mínimo não sobe na proporção do aumento das coisas, né? Então, assim, você vê que o povo brasileiro está sendo muito penalizado, está sendo muito sofrido, muito castigado. Olha, toda carga tributária que pertence ao governo está altíssima, está caríssima. Se você for analisar cobrança de água, de luz, de IPTU, de imposto, documento de carro, todas essas tarifas governamentais estão arrancando o couro da população. Infelizmente, o povo não tem mais condições. Estão pagando muito caro por isso, infelizmente. Obrigado. Obrigado.